Entra em Campo, Belote Concentrado na força da glória Libre, audaz, majestoso e valente Só buscando ideais de vitória A vitória que surge de lutas De heróis de vanguarda e valor Demonstrando a união desta equipe Vence sempre com nada e amor Aureneiro, tu és vencedor Salve líder sagaz baroneiro Aureneiro, tu és esperança Este novo horizonte, Brasil Entra em Campo, Belote Concentrado na força da glória Libre, audaz, majestoso e valente Só buscando ideais de vitória A vitória que surge de lutas De heróis de vanguarda e valor Demonstrando a união desta equipe Vence sempre com nada e amor Aureneiro, tu és vencedor Salve líder sagaz baroneiro Aureneiro, tu és esperança Este novo horizonte, Brasil Destinou o horizonte, Brasil Aureneiro, tu és esperança 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 Aureneiro, tu és esperança